Como criar o seu identificador no YouTube? Então, para isso, você precisa de um link, de um site, tá? E o link, ele serve para quê? Ele serve para você entrar e depois que entrar nesse link, você vai criar o seu identificador. Caso você já tenha criado o identificador, né? Caso você já tenha criado aí um canal no YouTube e definido uma URL, um link personalizado, o seu link personalizado vai ser o seu identificador, tá? Ah, Bruno, mas eu não sei o que é link personalizado. Então, se você não sabe, é porque você ainda não criou. E se não criou, está tudo bem. A partir de agora, você vai criar o seu identificador. E eu vou aproveitar e escrever esse link, vou colocar aqui na tela para vocês escreverem, tá? Caso vocês queiram. Então, o link é esse aqui, ó. Esse aqui é o link que você precisa acessar. Não precisa de nada disso aqui, não, tá? É só youtube.com barra handle. Então, é só vir aqui no navegador, apertar aqui para pesquisar e escrever, ó. YouTube.com barra handle. Ok? E aí, você aperta para pesquisar. E já vai abrir onde? Já direto na página onde está o seu identificador, tá? E depois, você aperta aqui, ó. Alterar identificador, tá? E aqui você vai ter o seu identificador atual. Aí, se você quiser criar um outro, você aperta aqui embaixo, criar novo identificador. Aí, você escreve qual vai ser o seu identificador e aperta em confirmar seleção. E depois, confirma de novo que esse vai ser o seu novo identificador, tá? E aí, você vai ter o seu identificador. E aí, você vai ter o seu identificador.